Olá, que Deus abençoe você e guarde a sua vida. Hoje eu vou fazer oração no Salmo 91. Esse Salmo 91 é um dos Salmos mais poderosos da Bíblia. É o Salmo que tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar todas as amarras perante a sua vida. Além disso, esse Salmo 91 vai trazer a bênção para a tua casa e para a tua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. Pode ter certeza, depois que orar o Salmo 91 contigo, Deus vai abençoar você e muito. E eu quero que você ore juntamente comigo, ou em palavras, ou no Espírito. Ore comigo, Salmo 91, para que você possa receber as bênçãos do Senhor Jesus através desta oração poderosa. Eu gostaria que você agora comentasse aí os seus pedidos de oração. Deixe os seus pedidos de oração, porque você vai estar debaixo das minhas orações. Deixe aí o nome dos seus familiares, porque o Salmo 91, como eu falei, é o Salmo 91 poderoso para abençoar a sua família, para abençoar a sua vida, tá bom? E eu vou orar e vou apresentar todos os seus familiares nas mãos de Deus. E Deus vai abençoar você. Olha, eu estou começando hoje e todos os dias uma grande campanha de oração para a tua vida, tá bom? E eu já peço a você, deixa aí o teu like, deixa o teu joinha, também se inscreva nesse canal para que Deus possa abençoar você, tá bom? Olha, é importante você deixar o teu like aí, para que essa oração chegue até outras pessoas, tá bom? E se inscreva nesse canal, tá? E compartilhe, compartilhe esta oração poderosa do Salmo 91. Prepare agora o teu coração, Porque depois dessa oração do Salmo 91, você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Glória a Deus. Olha, durante toda a semana, ore comigo esse Salmo 91. Ó, são sete dias. Olha só, sempre você entra nessa oração e ore juntamente comigo, tá bom? Durante sete dias, e Deus vai quebrar todas as amarras, Deus vai destravar tudo na tua vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Inipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu barloage, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobri-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês de escudo, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga, oh meu Deus, e nem mortandade que assola meu dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ódio a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não te opressares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente, porque a místia pegou com o amor, eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conhecesse o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, a sua angústia, eu estarei com ele, livrado-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que habita nos condereja do Altíssimo e descansa a sua sombra no Unipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluade, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te asco as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seste que foi de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para continuar te livrando de todo o mal. Ele te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pílios, o leãozinho e a serpente, porque a míssia pegou com o amor, eu livrarei por loia salvo, porque conhece o meu nome, Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente, diz o Senhor meu refúgio e meu baluarde, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te asco as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, fizerás o leão e a áspide, calcarás o pé, o filho do leão e a serpente, porque a missa pegou com amor, eu o livrarei, polui a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei, com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do meu impotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, com britear com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavê-se escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola meio-dia, mil cairão a teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá e praga nenhuma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ódio a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloé a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, a sua angústia eu estarei contigo, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, o que habita no esconderejo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te asco as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará horta a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra, fizerás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra do nepotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa, cobrir-te asco as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia, caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ódio a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, fizerás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu livrarei, coloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te asco as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meu dia, caia o mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará horta a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra, fizerás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu livraloei, poloei a salvo, porque conheceste o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você toma posse desta oração, eu tenho certeza que você toma posse. Eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no Salmo 91 estão sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos. Eu quero pedir também que você envie esta oração, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Quantas pessoas agora que estão precisando desta oração do Salmo 91. Envie para os seus amigos, para os seus familiares e você também, e você durante sete dias ore esta oração comigo no Salmo 91 e Deus vai abençoar você. Fique na paz do Senhor. Deus abençoa.